Já estamos na época mais linda do ano, que é o Natal. E o bem que tem não poderia deixar de entrar nesse clima e nessa energia boa que tem essa data. Por isso, nós temos uma missão mais do que especial hoje. A gente está aqui na Esposende Outlet, a nova loja da Esposende, para escolher sapatos para presentear uma instituição que tem um trabalho lindo, a Cresta Escola Bartolomeu Aronxa. Para isso, eu vou contar com a judinha de um time muito especial. Não poderiam faltar as nossas amigas e parceiras do bem que tem para ajudar a gente nessa missão especial, que é escolher os sapatos para as crianças. Aqui na Esposende Outlet é muito legal, meninas, porque a gente fica à vontade, é auto-atendimento. Os sapatos estão todos separados por cores e sexos. E vamos encher essa sacolinha aqui do Papai Noel... Vamos lá, gente. ...para lavar para as crianças. Vamos. Fechou. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cássia, estou aqui na parte azul, tamanho 3031 e já achei essa chuteira. Olha que linda. Ah, eu achei linda. E qual menina não quer ser jogador de futebol, né? Perfeito, minha gente. Então, acho perfeito. Tem que ir para a sacola. Já vai para a sacola. Papai Noel tem que ir para a sacola. E eu acho que Papai Noel também não pode deixar de dar essa sandalinha a uma menina, né? Porque rosinha, com tochinhas douradas, é perfeita. E esses detalhes também. Olha isso aqui que lindo, super confortável, bem estiloso para um passeio. Verdade, e essa sandalinha aqui de menininha que eu sou mais fofa? Tá linda. Vai para a sacola do Papai Noel. Com certeza. Pronto, a primeira parte da nossa missão já foi cumprida. Os presentes já foram escolhidos. Isso. E o bem que tem agradece a vocês, meninas. Muito obrigada por participar dessa missão especial de Natal. De nada. Nós te agradecemos. Essa ideia é super solidária de ajudar as crianças. Eu acho que elas vão amar os sapatos. Tomara que elas gostem, né? Com certeza. Agora eu vou lá que eu tenho que entregar. Tchau. É muita coisa. Tem mais ainda, né? Tchau. 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 E nós estamos aqui com a dona Dora, que dirige os trabalhos aqui da creche Bartolomeu Aruxa. E a creche funciona através de parcerias e voluntariado. Dona Dora, explica para a gente. É. Nós trabalhamos aqui com crianças. Crianças que necessitam da orientação, do amparo nosso. É uma creche escola. E quem quiser ajudar, porque não é só no Natal, é a época da gente ajudar, né? O ano inteiro. Quem quiser, pode entrar em contato com a creche. Olha, nós temos aqui, nós temos aqui o telefone da própria creche, o número, posso dar o número? Pode. 3-4-3-1-5-1-4-1, que a gente pode fazer qualquer ajuda com essas crianças através desse telefone. Dona Dora, a gente deseja um Feliz Natal para a senhora, que a senhora continue com esse trabalho lindo, junto com todos os voluntários aqui da creche. E um Feliz Natal, principalmente para as crianças. Obrigado. Nós agradecemos em nome de todas as crianças e de todos os familiares. Muito obrigada. Feliz Natal, Dona Dora. Amor. Obrigada. E esse é o jeito da Espozende e do Venkipend. Desejo um Feliz Natal para todos vocês.